Hoje a nossa equipe encontrou uma personagem dessa história que contou como viu a casa ser destruída pela lama em poucos segundos. Acompanhe comigo. Dona Maria ainda se emociona ao lembrar das cenas da última sexta-feira. Ela e a filha se preparavam para almoçar quando ouviram o barulho do rompimento da barragem. Em poucos segundos, a lama destruiu a casa da família. A imagem que ficou foi uma imagem muito triste na minha vida. Naquela hora que arrancou ela, eu não vi mais. Não vi mais não. Foi tudo rodando, rodando para ali abaixo. Ela, a filha e outras famílias desalojadas foram levadas para hotéis pagos pela Vale. Esta pousada estava praticamente lotada no dia da tragédia e precisou remanejar as reservas para conseguir hospedar quem perdeu as casas. Nós fizemos remanejamento, ligamos para os hóspedes. Alguns vão voltar, pediu para não cancelar, vão esperar essa fase passar. Outros quiseram cancelamento, devolver o dinheiro, nós devolvemos. De acordo com o levantamento feito pela Vale, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, ainda há mais de 260 pessoas desalojadas ou desabrigadas. A prioridade das equipes de resgate nesse momento é localizar vítimas. Por isso, não há nem sequer prazo para o início da reconstrução das áreas atingidas. Dona Maria, que morava em Córrego do Feijão, uma das áreas mais atingidas pelo desastre, diz que há tempos desconfiava que havia algo de errado com a barragem. Eu tinha perguntado várias vezes, inclusive o ano passado, em 2018. Eu sempre estava perguntando para eles, quando eles me visitavam lá, eu perguntei ao técnico qual é o risco que nós estaríamos correndo. Se ela já estava dando sinais de rompimento. Eles viraram para mim e falaram, não, no momento nós não detectamos problema algum. Depois de perder tudo, a família da Dona Maria ainda não sabe como vai recomeçar. A partir de sexta-feira, até o fim dos meus dias, que Deus quiser, eu quero lutar por justiça a cada minuto. Porque eles não tinham o direito de tirar o meu lar, o lar da minha filha, sabe? A minha dignidade. A senhora está coberta de razão. E a senhora terá, aqui da TV Alterosa, todo o suporte para poder continuar pedindo que a justiça seja feita. Se é que é possível se fazer justiça em um episódio como esse. Mas uma semana após a tragédia, foi celebrado na manhã de hoje um culto ecumênico em Brumadinho. Houve muita comoção e a Etel Corrêa que conta para a gente. Vamos ver. No culto ecumênico, três membros da Igreja Católica...